Música Vem esse quadro que todo mundo já conhece e o nosso restaurante que é indicado toda quarta-feira, o restaurante Gandolf restaurante Gandolf que teve aí pratos espetaculares né, de peixes agora na Páscoa muita gente, chefe, bom dia bom dia, bom dia Bueno, bom dia amigos aí né tivemos um fim de semana aí de muito movimento né, muita gente vindo conhecer o restaurante né, muita gente vindo conhecer os nossos pratos com peixe né, foi bem bom agradeço aí a visita de todos aí mas continuamos trabalhando né Bueno iniciou uma nova semana, já estamos trabalhando hoje é quarta-feira, o que nós temos por aqui Everton? É, hoje é quarta-feira nós temos aquela variedade toda em saladas né que é tradicional no Gandolf, hoje nós vamos ter uma lasanha bolonhesa também tem a língua com ervilha né, toda quarta-feira. Lasanha bolonhesa isso, lasanha bolonhesa, tem a língua com ervilha também toda quarta-feira né, o dia da língua com ervilha, tem o peixe né Bueno, hoje tem bastante variedade, tem o traíra né, filézinho de traíra, hoje sardinha peixe cabeche, filé de tainha caçonete amilanês, caçonete grelhado tá vindo uma muqueca também agora o pessoal já tá finalizando uma muqueca tá vindo também pra frente aí no feriado ou na Páscoa foi muito bom? Foi, foi muito bom, deu muito trabalho né, bastante cliente aí, foi um feriado aí especial né, fim de semana da Semana Santa e de Páscoa atendemos muitas pessoas aí, foi muito, muito bom foi bem, bem gratificante assim né o retorno que tem dado o nosso trabalho aí né pra quem tá vendo de fora agora de outras cidades, do interior nosso endereço é, nós estamos aí na Fernandes Basto né a gente tá bem do lado do Macromix aí, quando chegar no Macromix nós estamos aí situados aí já fazem desde 2016 né que o Gandolf tá aí oito anos é, já fazem oito anos né quem, então quem não conhece o Gandolf ainda vem a conhecer né, estamos aí estabelecidos aí todos os dias com grande fluxo de cliente né Bueno, isso é gratificante né bom, nós servemos também viandas né como é que é a situação da vianda? é, vianda pode entrar em contato aí com a gente você chama o montaí pode vir também servir ali né o seu gosto e pesar né tá 79 casa daí e a vianda normal? a vianda normal de 90 né essa acompanha uma carne aí massa e mais os acompanhamentos do buffet também a vianda comercial isso, vianda comercial, isso mesmo fim de semana, chefe é, o fim de semana no domingo a gente tem o diferencial né do buffet do Gandolfo que são os frutos do mar né nós colocamos churrasco toda sexta mas no domingo é especial tem o churrasco né maminha fraldinha costela assada né e também tem os frutos do mar camarão na moranga né o bobote de camarão camarão ali óleo paeja de frutos do mar no domingo só aumenta né boa nessa variedade aí a gente vai terminar com a a imagem lá da rua porque agora o Gandolfo fez uma um adendo né fez um anexo tem mesa lá fora bem bem arejado e também tem brinquedos pra criançada né fora o salão que é grande e também tá aceitando eventos né isso isso nós fizemos aquele espaço aquele espaço externo ali deu muito certo aquele espaço ali né o pessoal tem procurado muito pra almoçar ali tem o espaço também ali né a gente tá com o espaço kids aí quem quiser vir almoçar com as crianças tem aonde a criança ficar brincando tem o espaço pet também quem quiser trazer o cachorrinho pode trazer o cachorrinho né Bueno então aí a gente tem pra todos os gostos né o Gandolfo tá trabalhando pra agradar o maior número de clientes possíveis aí né Evandro pra gente finalizar eventos alguém tem um aniversário tem um casamento tem um desquite como é que faz é nós fazemos aí qualquer tipo de evento né só nos procurar até já tem bastante procura aí já começou esse ano já com tudo nos eventos aí né quem quiser fazer um evento nos procure aí entre em contato né nós damos as nossas sugestões de cardápio ou a pessoa também pode sugerir um cardápio né do seu gosto nós montamos aí sem problema nenhum conseguimos fazer evento até pra duzentas pessoas né Bueno a partir de quarenta já conseguimos fazer mas até duzentos a gente consegue acomodar todo mundo bem sem cobrar o local né somente alimentação isso nós não cobramos aluguel do salão e nem a taxa de limpeza né cobramos apenas a despesa com alimentação e a bebida né o pessoal pode trazer aí uma bandinha de música pode trazer caixa de som você cede o salão isso o espaço fica à disposição de quem vai fazer o evento aí né o evento requintado local bonito bem no centro com toda a estrutura né esteja à vontade procurar o restaurante Gandolf na Fernandes Bastos ao lado do Macromix isso aí Fernandes Bastos dezenove e vinte e sete ao lado do Macromix né quem quiser conhecer o restaurante estamos aí abertos todos os dias né Bueno de segunda a segunda sempre tem bastante variedade aí no domingo aumenta um pouco mais a variedade que os frutos do mar né vamos pra encerrar mandar um abraço pro Carlos tá na Argentina e também pros teus irmãos né é não o Carlos tá assistindo nós lá da Argentina lá um abração aí pro meu amigo argentino né tirou uns dias aí no Brasil foram dias bem legais bem desagradáveis comemos churrasco ou não ah comemos bastante churrasco comemos de tudo foi só comelança né mas ele cozinhou 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 pra nós fez um assado argentino aí pra nós aí trouxe alguns vinhos bons de lá também né pra nós tomarmos um vinho aí com assado né foi bem legal agora tô devendo a visita pra ele né agora vou ter que ir lá nas férias de de inverno aí das crianças vou pegar a criançada e vou visitar a Argentina tá certo chefe obrigado quarta-feira que vem voltando tchau 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 tchau